Meninas, tudo bem com vocês? Passando aqui rapidinho pra mostrar a vocês umas comprinhas que eu fiz agora aqui pro salão que eu estava precisando de algumas escovas, tá? Vou mostrar aqui a vocês as escovas e os valores que eu encontrei delas. Esse modelinho aqui, ó, de raquete da Rica. Essa aqui é a que eu tanto falo que ativa a corrente sanguínea do couro cabeludo, o qual estimula o crescimento do nosso cabelo. Eu comprei ela por 15 reais e 93 centavos, ó. O valor dela. E muito, muito boa, gente. Ó. E minhas cores que eu gosto, né? Rosa, lilás, essas cores que são as que eu gosto. E, ó, bem fashion. Essa aqui, ó, pra cabelinho curtinho, cabelo masculino, que eu gosto de usar. Essa vazada da marca Vertix. Eu encontrei ela hoje, um preço muito bom também, por 16 reais e 29 centavos. Ela modela muito, muito, gente. Eu queria o tamanho velho, mas estava em falta. Eu comprei essa aqui da marca Belize. Pra fazer a escova normal. Mas ela modela também, tá, gente? Essas são as escovas que eu uso. Porém, são marcas diferentes, mas todas têm um ótimo resultado. Tá bem? E nessa daqui eu paguei de 34 e 21. Essas escovas aqui, elas estão muito, muito caras. Quem trabalha em salão sabe o que eu estou dizendo. Tem modelo dessa aqui, sendo de outra marca, da Marco Boni. Que tá praticamente o dobro do valor dessa daqui, minha gente. Não estou ganhando nada pra falar sobre essas marcas. Mas eu gosto de passar pra vocês a diferença de valores, né? Não custa nada a gente se ajudar, né? Aí, essas três escovas ficaram no valor pra mim de 64 reais e 72 centavos, ó. Deixa eu ver se ele consegue focar aqui pra vocês verem. Não tá focando. Mas foi isso aí, gente. Minhas escovinhas estavam precisadíssimas delas. Opa, vem a pele com a pele aqui, ó. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá? E fica a dica. E pesquise, minha gente, pesquise. Porque tem lugares, perfumarias que realmente são bem mais caros. Tá bom? E aqui na minha cidade, eu encontrei esses valores. Na loja, na rede Farmabella, que fica na Marcial Pinheiro, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.